... até a nível interno, em face também dos números da pandemia que... A América mistura-se com a qualificação para o campeonato do mundo, portanto, são tempos difíceis para todos, por além de problemas graves para a pandemia... ... de Janeiro. Lançamento para o Chile já executado, vai haver ali... Aron Guiz, ele próprio também a cobrar-se a movimentão em mais uma jornada da fase de apuramento. Atenção a este passe com o guarda-redes da Argelo Defesa Central do Benfica, volta a assumir a titularidade na Aldi Celeste... ... no sentido da equipa ficar compacta, mas vê-se de logo que são uma equipa... ... no lateral esquerdo, novamente o Chile, Vargas, ali faz ainda o passe, vai... ... saltou ali Arturo Vidal, bola para a Argentina, ainda a apresentação das equipas, dos dois ondas iniciais, Arturo Vidal, Nicolás González... ... e falhará os primeiros jogos do Chile nesta Copa América, nesta... ... existe a Argentina, agora o pontapém, jeito de cruzamento e falhanço, numa primeira oportunidade para a Argentina... ... diz não estar, vamos ver se recupera rápido... ... a primeira vez que a Argentina... ... a Lionel Messi respondeu bem há pouco àquele canto e agora quase o gol... ... ele recuou um pouco, lá está o perigo da Argentina... ... e Messi com o primeiro remate do desafio, primeira vez que a Argentina consegue chegar-se à frente no... ... houve oportunidade para a Marchesin do Porto entrar, agora há falta ou não há falta? Há cruzamento, há falta que o árbitro assinala... ... pelo Chile... ... cruzamento da Lionel Messi, afasta, pois é, Eric Polgares... ... agora é o Chile, não consegue... ... Nicolás Talhafico, cruzamento, forma mais bombeada... ... maior iniciativa de jogo do Chile, bola avançada para a área, o atraso não evita o canto... ... o guarda-redes e capitão chileno, Cláudio Bravo, vamos ter canto... ... agora Messi faz aquele cruzamento do Lionel Messi... ... mais para o lado, para trás, quando... ... à primeira e mesmo à segunda... ... aproveitar aqui esta situação, o passe e vai ser canto... ... um livre, toque de cabeça, pois lá estava a sua área, a equipa chilena... ... agora o Marrosca, Chile... ... vai ponta... ... empurra a bola, paredes, a devolve, portanto, a assumir novamente a titularidade... ... agora é o remate, perigoso... ... boa defesa, defesa apertada, primeira defesa difícil... ... foi para o guarda-redes... ... frente com o Lautaro, apesar de no boneco, vai ser a ala-direita... ... perto do guarda-redes é gol... ... mais uma vez a Argentina, vai ser gol, defesa de Cláudio Bravo... ... e outra vez González, Nicolás González em mais um duelo... ... mas também mérito a Argentina, porque foi uma equipa muito competente... ... atenção agora ao Chile, o remate ao lado, remate cruzado... ... um pouco ao lado da baliza da Argentina... ... canto Eduardo Vargas... ... trabalho de Vargas aqui, mais atrás do... ... a tentar ali, perceberam da bola ia cair a Argentina através de Giovanni Ocelso... ... rasteira, mais um cartão... ... esta Copa América, o Lionel Messi no livre e a bola entra... ... é o golo de Messi, é o golo da Argentina... ... e é o remate de pé esquerdo ali com a assinatura do avançado do Barcelona a colocar a Argentina a vencer... ... e depois pagou, e numa que não era tão flagrante à partida... ... então, grande bola... ... a Argentina no terreno, cruzamento... ... Arthur Vidal empurrava ali o jogo, a antecipação do argentino, que é o Otamendi... ... e depois vai ser... ... a Argentina com a qualidade que tem... ... se for uma equipa pressionante, tem que ter... ... a faixa de Chile conquistou os seus dois únicos troféus até esta altura... ... no piso daquela zona... ... e mesmo sete da Argentina a bater... ... remate de Lautar Marte do jogador... ... possa isso não ser considerado forte... ... eu passava assim a ideia que o Chile ia dividir o jogo para a Argentina... ... a bola não foi para ele, agora sim, já no interior da área... ... Montiel tenta... ... esse papel de defesa central ao lado de Guilherme Maripane... ... nesta equipa da Argentina... ... passe feito, Lautaro não consegue aqui fazer golo para a sua equipa, Lautaro Martínez... ... e depois há o contacto depois do... ... aí vem a estação chilena para início de segunda... ... bola bastante pelo ar, salta 24 minutos... ... mas depois Alexis Sanches, Alexis Sanches ao... ... ainda o Chile, bola extensa para a esquerda, é para Jane Menezes... ... na América, o Chile ainda não conseguiu sequer um único triunfo... ... frente... ... 15 e 16... ... aí está o Chile, na sequência deste livro... ... para o guarda-redes, Claudio Bravo... ... está ali o Vidal, a fazer como se fosse o livro destes dois homens... ... aqui é Gonzalo Montiel, ainda estão os dois ali naquela discussão... ... Lautaro Martínez precisa de apoio, é Messi que chega, tenta atirar... ... neste desafio, mais um para a Argentina relativamente aos cantos do Chile... ... a Vargas vai empatar o Chile e a defesa... ... ainda pode marcar a equipa chilena, depois o remate para fora... ... mas grande oportunidade para o Chile, vão protestar naquela insistência do lance... ... os chilenos para... ... só que o Vidal chuta primeiro e depois há o pontapé no meio da esquerda... ... vai marcar, vai marcar, marcou o penalti e o Chile a ter uma grande hipótese... ... no início da segunda parte, aí está o remate e a defesa... ... ainda vai para a recarga e depois faz golo... ... faz golo na recarga após Emiliano Martínez ter defendido a bola para a barra... ... ainda lá foi Arturo Vidal e aos 57 minutos meteu mesmo dentro da baliza... ... à segunda, meteu mesmo dentro da baliza a Argentina... ... como tinha entrado no início do jogo, não foi eficaz na primeira parte... ... para o Mundial Qatar 2022... ... a Argentina já a responder, vai ganhar o canto... ... de Anjel Di Maria, vai cruzar com o pé direito... ... tem mais gente na frente, não se encosta... ... Xemilino Martínez num penalti... ... logo a seguir no entanto Eduardo... ... ainda ali aparece também Menezes para fazer o cruzamento... ... cabeçada... ... Menezes, Menezes faz o cruzamento... ... Arturo Vidal... ... 4, 4, 4, 2... ... posse de bola superior já para... ... tomagem que mostra... ... agora o pontapé livre... ... Cabecima Vargas... ... pontapé livre para o Xil... ... e esta bola é para Emiliano Martínez... ... o Montiel, pois é Messi... ... remate de Messi... ... vai ser o Messi... ... capta em cima da linha lateral praticamente... ... perante dois adversários... ... não ganha... ... agora o passe... ... é para Messi... ... Messi vai chutar... ... atira Messi... ... defesa de Claudio... ... e Xil... ... pequeno partido de Messi para fora da área... ... a pedir ali aquele remate... ... vai ainda com bola... ... deixa aqui um grande passo... ... depois para Mena... ... rápido... ... com compressão... ... remata bem... ... um... ... já tem amarelo... ... cuidado... ... deixas entrar... ... produção da área do Xil... ... Lautaro Martínez... ... cruzamento agora... ... também para o outro... ... concertando o jogador do Paris Saint Germain... ... liga... ... jogo ainda... ... grande jogada da Argentina... ... depois ali no... ... César Pinar esta maio... ... o outro... ... não muda nada... ... porque o Pinar é o melhor ofensivo... ... portanto vai colocar Xil... ... en lo que será... ... una dura prueba de apertura... ... para ambas naciones... ... los espectadores... ... probablemente estarán... ... dentro de 90 minutos de fútbol... ... creemos que Argentina... ... va a la vanguardia de este... ... pero será por márgenes estrechos... ... Argentina... ... alineación... ... Martínez Cuarta... ... Montiel... ... Romero... ... Otamendi... ... Acuña... ... Los Celso... ... Paredes... ... De Paul... ... Messi... ... Lautaro Martínez... ... Di María... ... Chile... ... alineación... ... Bravo... ... Isla... ... Medel... ... Maripan... ... Mena... ... Pulgar... ... Vidal... ... Aranguis... ... Meneses... ... Vargas... ... Sánchez... ... Sánchez... ... ... ...